Fala galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula de matemática para concursos públicos, mas essas videoaulas aqui são para concursos públicos de nível fundamental, tá bom? É uma resolução de um exercício de matemática que caiu num concurso da Consulplan para a Prefeitura de Nossa Senhora de Oliveira, em Minas Gerais, tá bom? Então vamos lá, ó. Das alternativas a seguir, qual possui apenas números pares e em ordem crescente? Bom pessoal, bem simples esse exercício aqui, né? Ordem crescente é o que, pessoal? Ordem crescente é crescendo, ou seja, aumentando. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso aqui é ordem crescente, tá bom? Tá cada vez aumentando mais o valor desses nossos algarismos. Agora, nesse caso aqui, eu coloquei valores ímpares também, ó. 1 é ímpar, 3 é ímpar, o 5 é ímpar. A gente só quer falar de valores pares em ordem crescente, tá bom? Então, ó, vamos ver qual desses aqui tem só os números pares em ordem crescente. 2, 4, beleza. 6, beleza. 7, 7 é ímpar, não pode. Já tá errada a A. 8, 10, 12, 24, são todos pares, ó, tá vendo? Todos são pares aqui. Como que você sabe? Bom, 2, 4, 6, 8, todo mundo sabe que é par, né, ó. 2, 4, 6 e 8 é par. Todo número que acabar com esses números aqui, ou com 0, tá, é par. Sempre é assim. Se acabar com 2, 4, 6 e 8, ou 0, vai ser par. Então, ó, 8, o 10 acaba com 0, o 12 acaba com 2, o 24 acaba com 4, o 36 acaba com 6. São todos pares. Então, a letra B é a correta. E tá em ordem crescente porque 8 é menor do que 10, que é menor do que 12, que é menor do que 24, que é menor do que 36. Beleza? Um exercício bem simples aí de fazer. A gente poderia colocar assim, ó, 8, que é menor do que 10, que é menor do que 12, que é menor do que 24, que é menor do que 36, tá? O exercício, ele não pede pra gente para que sejam em ordem crescente com razão fixa, né? Se caso fosse razão fixa, aí você ia pensar assim, ó, de 8 para 10 são 2, de 10 para 12 são 2, de 12 para 24 são 12, né? A razão aqui não é fixa, a razão aqui, ela varia. O que é a razão? É a variação entre um número, né, por exemplo, o segundo número que a gente tem aqui e o primeiro número, tá? Se a gente ver, tipo, o segundo número, 10 menos 8, sobra 2. Essa aqui é a razão, é a variação entre um e o outro, tá bom? Ele não fala que tem que ser razão fixa, então pode ser assim, não tem problema que a variação seja maior em alguns casos e menor em outros, desde que seja sempre crescente, que é esse caso aqui, tá bom? Então é crescente para cá, tá bom? É isso daí, pessoal, e até a nossa próxima videoaula resolvendo alguns exercícios de concurso de nível fundamental e de nível médio. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.